Nesse episódio a gente faz o review tech do microfone portátil, mini microfone, shotgun. Boia, fica ligado! Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, considere se inscrever se você gosta de foto, vídeo, arte e vida. Eu sou Rodrigo Oura, fotógrafo e videógrafo baseado em São Paulo. Vamos nessa! E ultimamente, galera, um dos meus microfones quebraram e eu não queria comprar exatamente o mesmo modelo. Então eu fui procurar outras alternativas e encontrei uma ótima alternativa que é esse Boia microfone BY-MM1, tá ligado? E eu fiquei impressionado com a qualidade dele, né? Pra montar na sua câmera DSLR ou na sua mirrorless. É super pequeno, simples, compacto e ele vem com um dead cat, né? Que pra quem não sabe o que é dead cat, é pra você pôr aqui e quando o vento bater, não fica aquele... Ele consegue limpar bem o seu áudio com relação ao vento batendo direto no seu microfone. E eu já vi algumas comparações nessa faixa de microfone portátil, shotgun, tem uma outra opção que é o Hold, que é praticamente idêntico a ele, só que muda a marca, né? E eu fiquei bem indeciso em comprar um ou outro, porque o Boia, você encontra ele, meu, por 150 reais até uns 200, por aí. Se você pagar mais que isso, você tá pagando muito caro. E o Hold Mini é o dobro, tá ligado? É 350 pra 400, dependendo, por aí, tá ligado? Nas faixas de 300. E quando eu vi já revistas de comparação entre eles, eu praticamente achei que vale mais a pena o Boia, sabe? Porque ele entrega um volume maior do que o Hold Micro Mini, tá ligado? Então, pra quem tem câmera que tem um amplificador pré-amplio dentro da câmera que não é muito bom, Então, isso aqui é ok, show de bola, porque depois você consegue controlar o seu nível de volume do microfone e deixar ajustado no melhor volume pro seu vídeo. E outra coisa que eu achei bacana no Boia, comparando com o Hold, é que ele vem junto, né? Vem uma capinha aqui, pá, e vem junto também um outro cabinho, que é pra você poder ligar ele no seu celular. Então, se você quiser usar esse microfone no seu celular ou outro dispositivo com entrada de celular ali, meu, show de bola, entendeu? Você não precisa comprar outro cabo pra poder funcionar com o celular. Já vem junto no kit. No Hold, não vem no kit. Você tem que comprar um cabo adaptador pra poder plugar no seu celular. Então, esse microfone é muito versátil, pode ser usado em câmeras profissionais, como também em celular. Pra quem só usa o celular pra gravar os vídeos. E aí, eu comprei ele exatamente pra uma produção de vídeo que eu tava fazendo, pra um evento corporativo, um workshop, onde precisava captar também o som junto do vídeo. E seguem os exemplos de vídeos e o volume que ele entrega, a qualidade. É lógico que não vai ser a melhor qualidade do mundo com relação aos outros microfones que custam 2 mil, mil reais. E sim, é uma entrega que tá ok, pra bom, melhor, quase chegando ali no profissional, entende? Você trabalhando bem, tanto na hora de você fazer o vídeo, você controlar bem a quantidade do seu áudio, como depois na pós-produção, você pode melhorar ainda muito a qualidade do som. Esses exemplos que eu vou mostrar pra vocês são apenas exemplos diretos da câmera, sem nenhuma edição na voz, no som, beleza? E outra coisa legal é que ele funciona sem nenhuma bateria. Então, você só plugou na sua câmera, pumba, ele tá funcionando. E então, você não precisa ficar se preocupando em ligar e desligar ele, e muito menos ficar carregando a bateria junto com o microfone. Então, vamos fazer uns testes na prática e mostrar pra vocês. Isso aí, galera, a gente tá usando aqui, ó, um Gorila Pod, mais uma, do 1 barra 250 de velocidade, e no tripé, Gorila Pod, só que não, da China, né? Tá aguentando até que vai. E aqui a gente pode ver o exemplo do áudio, com o que tá o áudio, se tá bom ou não, com esse hold, hold não, com esse microfone boia. E ao mesmo tempo a gente pode ver estabilização, tô andando devagarzinho, mas ainda assim tá tremendo, eu vou andar um pouquinho mais rápido e colar no sol aqui pra ver como vai ficar. Só batendo de frente, sol tá lá atrás, então deve dar um contra-luz. Será que tá em foco ainda? Não sei. E aqui eu tô a 16 milímetros, eu acho. Agora a 16 milímetros, vamos lá pro churrasco. Terminamos já agora a cobertura fotográfica e videográfica do evento corporativo, e agora é hora de comer um churrasco de comemoração aqui com a galera da empresa. Vamos lá. Vamos lá. Você quer bebida agora? Não. Desculpe eu. Isso é pau. Isso aqui é oçúcar? E aí, você precisa ir mais para o cantinho do seu. Dá um pouquinho, aí é a mesma. Tá melhor. Aqui, ó. Pega a outra mão de sua lá. A sua outra mão. Ó, olha o garfo. É, olha o garfo. Com meus talheres, eu podia enfiar a minha mão. Você acha que você consegue comer? O que que eu tô achetando? Picadinho, picadinho. Pegou. Não pegou. Como que eu vou comer? Tá, tá. Aí. Faz de adaptação. Aí, olha a boca. Eu quero te ver. Vai. Vai, criatura. Experimenta. Vê se tá bom. Tá bom? É, é isso mesmo. É, é isso mesmo. Você tá com a colher. Aí, você não pegou nada. É... Na realidade, deixa eu te dar as coordenadas. Ó, espera um pouquinho. Não, não tira a mão. Eu vou dar as coordenadas, ó. Não. Eu já tô achando aqui, ó. É. Às 20 horas, você tem um escondidinho. Às 6 horas, você tem a sua salada. Às 15 horas, você tem o seu... Pessoal! Que isso aqui, meu? Que isso? É melhor cortar! E é isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, seu like, seja lá o que for. E se você é novo por aqui, considere se inscrever pra receber novos vídeos, conteúdos e dicas na íntegra. Beleza? E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Te vejo do outro lado. E... Se lembre, gostei demais! Até mais! Tchau, tchau!